Olá a todos, neste episódio quero-vos mostrar os primeiros passos no Reaper. O primeiro passo, obviamente, é fazerem download do Reaper. Escolham a plataforma que estão a trabalhar, Windows, Mac e Linux. O segundo download que vos aconselho a fazer é SWS Extensions, é um conjunto de extensões para o Reaper que vos dá mais ferramentas de trabalho. O terceiro download é o Reapack. O Reapack é um Packet Manager onde vão ter montes de scripts feitos pela comunidade do Reaper. São scripts bastante úteis. Uma vez que façam o download para a vossa plataforma, escolhem o local onde vão querer deixar o ficheiro, vão a esse mesmo local, clicam para instalar, e neste menu de instalação temos já uma pequena observação. O Reaper pode ser instalado no computador normalmente ou pode ser feito um Portable Install. Este Portable Install é útil para meterem pendrive. O que é que isto vos vai trazer como vantagem? Vocês vão poder levar a vossa pendrive para qualquer estúdio, trabalhar com o Reaper sem precisar de instalar. Imaginem que não têm uma ligação à internet, que não é normal, mas levam o Reaper na vossa pen e podem utilizar a partir daí. Uma vez que o Reaper esteja instalado, vocês podem simplesmente ir à vossa pen e depois do Reaper instalado, abrem o Reaper. Quando o Reaper abre, tem este aspecto e os primeiros passos que eu aconselharia seria opções e no painel de geral configurarem o que é que o Reaper pode fazer. Esta opção de Import Configuration para quem vai fazer um Portable Install podem levar convosco, imaginem, tem no vosso estúdio um conjunto de parâmetros que já têm feitos para o Reaper, de configurações, podem simplesmente importar e utilizar no espaço onde vocês vão estar. O segundo passo que eu vos aconselho a dar é na pasta de Project Prompt to Save on New Project. Isto o que é que faz? Vocês repararam que quando eu abri o Reaper, ele simplesmente abriu. Se eu clicar aqui e fizer Apply, da próxima vez que eu abro o Reaper, ele vai-me pedir um local onde vai salvar o projeto. Mantenham isto ativo. Na minha opinião, acho que é bastante útil para não se esquecerem para onde é que estão a gravar os vossos projetos. Depois de terem instalado o SWS Extensions, vocês vão ter, neste menu de Actions, vão ter mais abaixo um outro submenu com o SWS Extensions e com o Reapack. Eu posso vos mostrar na minha instalação da minha máquina o Reaper. Como podem ver, ele abre já automaticamente e já tem um monte de coisas feitas. Mas nas extensões já me aparece este menu Extensões, SWS Options. Explorem bem estes menus porque têm coisas bastante úteis. O Reapack, vocês podem procurar por scripts, como eu tinha dito ainda há pouco, feitos por outros membros da comunidade. Caso não saibam como podem importar mais, podem fazê-lo. Há vários locais da net no Fórum do Reaper onde vão ter estas localizações e vocês podem introduzir aqui sítios onde o Reaper vai fazer as pesquisas para encontrar mais scripts. Por hoje é tudo. Fica para o próximo vídeo mais informações. Obrigado pessoal.